um tempo e tal, em sua homenagem aí, velho, mas... Eu tenho uma pergunta pra você, quem é Dedé? Nossa, calma, calma assim, quem é Dedé? Quem é Dedé? Do pastão? Era dele? Era dele pro caralho, ele já falou assim pra mim. Para explicar, meu lindo? Tinha uma menina de blusa dos laranjas andando na sua moto, matei ela e peguei a moto pra mim. Falei, como assim, cara, você matou ela? É da Libra, 33, emprestei pra ela lá, cara, pode deixar ela lá. Aí ele falou, eu matei, eu matei. Não, ele conversou comigo só. Ele falou que tinha te matado e tinha me pegado na moto, aí eu falei, não, você não fez isso, né? Não, ele não me matou, não. Ah, então tá suave. Blusa dos laranjas me pegou um pouco, né? Por que você tem blusa dos laranjas, Olivia? Uma amiga me deu. Amiga? Uhum. Quem que é a amiga que você conhece lá dos laranjas? Aline. Ah, saquei, da hora. Aline é faixa preta, gente boa, ela. Ela é, ela é muito gentil. É graça dela. Sim. E aí, como foi essa experiência com a moto? Pô, então, foi uma experiência meio ruim porque eu não tenho a chave, tá ligado? Aí o pessoal ficou querendo roubar a moto o tempo todo. Porque falou que eu te conheci, aí chegou uns caras dizendo que o cara tá namorada, tirou umas fotos minhas sem a minha perdição. É foda, é foda. É foda. Pior que eu acho que até mandaram aqui, velho. É os NS, Olivia. Os NS é assim mesmo, tá? Não repara, não. O pessoalzinho lá é bem assim mesmo. Bem, tira foto de onde não deve. Os caras é bem assim mesmo. Eles mandaram, ó. Ele tá namorado. Mandrake mandou. Mandrake, o nome da lenda lá. Mandou a foto. Ontem, você, ó. Lá em frente, o Fresh Fit. 17h33 da tarde e uma... Não, foi... Não. 23h15 da noite. Uhum. Mandou sua foto lá. Os caras é foda, né? Como é, colega? Ah, porra, é essa tua namorada. Que minha namorada, boy? Eles me estressaram mais ainda. Que minha namorada, cara? Eu não vou lá nem a nada, boy. Tá de brincadeira? Vou te dar um viper, irmão. Pera aí. Tô terminando meu rules aqui, hein? Eles te estressaram? Uhum. Mas como que eles... Por que eles te estressaram? Porque eles pegaram a moto. Me derrubaram da moto. Pegaram a moto, saíram da moto. Nossa, mas por que você não meteu bala em todo mundo? Por que você mete um, Bolívia? Mete um. Eu tava no... Depois não resolve, caralho. Não pode, não pode, tá ligado? Eu tava lá no negócio de comida e tem cidadão lá, tá ligado? Aí eles ficam te dando suco e chute na moto. E aí você não pode. Devolve, vai pra cima deles. Dá suco, mete bala, faz tudo. Isso fica fodido lá, rapaz. E quem que você deixou andar na moto? Assim, só pra... Ninguém. Ninguém, ninguém mesmo? Ninguém. Só andou você? Uhum. Nem garupa andou? Nem uma pessoa na garupa? Na garupa, sim. Ah, tá. Mas o pilotando foi só tu? É, o pilotando só eu. Quem que andou na garupa? A mãe, a Vênus e um cara, o... Não, ele não chegou a andar. Quem? Ele foi na outra moto. Quem que é o cara? O Toninho. Qual Toninho? Colômbia? O... Ai! Mano! Nossa, desculpa! E aí? Desculpa! Que troia é essa que você tá mandando pra mim? Ih, via... Desculpa, desculpa. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano! Você já quebrou a algema. Não, não, viaja não, cara. Viaja não. Tá mentindo. Quebrou a algema. Não, 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 não. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha a brincadeira aí, ó. Olha a brincadeira aí. Quebrou a algema, eu já quebrou a algema. Ah, meu Deus, mano. Olha, olha a situação que você me deixa aqui agora. Cara, eu não tô conseguindo te desalgemar. Não, não, você tá agenteando louco, cara. Faz a boa aí, desalgema aí. Pô, não, pô. Eu juro que eu não tô conseguindo te desalgemar. E aí, mano? Você vai me matar aí? Pegar minha moto? O que você vai fazer? Pode falar. Cara, não. Por que que eu vou te matar, pô? Não sei, não sei. Olha aí, olha a polícia aí, ó. Pede pra me desalgemar. Eu não tô conseguindo. Olha a polícia ali, ó. Pede pra me desalgemar. Caralho, cara. Me algemou, cara. Puta que pariu, cara. É foda, né, mano? Cala a boca, vai gelar a merda, pô. O boy é com dois O ou com um O só? Com dois O. Dois. Já foi, pai. É tesão ou é amor? Ai, ai. Feito de poder de novo. Liga pro destino aí. Como é que ele liga, pai? Olha como é que eu tô aqui, ó. Que isso? É, aqui que eu tô vendendo o Tadala. O Dash tá vendendo o Tadala aí, ó. Quem quiser, rapaziada. Receitas online. Dash faz aí, ó. Tô zoando. Ela tava com o macho na garupa aí ontem. Viu esse, boy? Na tua moto. Pode falar quem que é, boy. Pode falar quem que é que eu vou dar metagame. Quem que era o cara? Quem que era o cara, boy? Fala pra mim que eu vou fazer girar. Olívia. Tô aí. Pera aí. Pera aí, vocês me imaginam que eu... Me acham que ela vai me sequestrar? Ela vai me sequestrar? Ela vai me sequestrar? Não, que mentira. Que mentira. Me ajuda, me ajuda, por favor, velho. Ela botou a mão na minha cara e me engemou só que você passou. Que mentira, cara. Tô usando, tô usando, tô usando. Tô de burro, tô de burro. Valeu, valeu. É nóis. Imagina, ele te prende? Aí você fica fodida. É. Tem o que aí? Você tem o que aí no bolso pra perder? Muita coisa. Aí, tá vendo? Ah, mas aí o que andou foi isso. Não andou nenhum homem, não? Na garupa da moto? Não, não. Tem certeza? Tenho. Absoluta? Tenho. É? Não, minto. Como é que é o nome dele? O Lima. O Lima andou. Mas é porque eu ia no negócio de roupa e os caras já estavam fitando a moto. Aí eu pedi pra ele ir comigo. Quem é o Lima? Ela é da 33. Ah, ele trabalha lá com você? É, aham. Aí, como as meninas estavam ocupadas, eu pedi pra ele ir comigo. Nossa, aqui. Foi só ele só que andou? Uhum. De homem, sim. Ah, porque falaram que tinha um cara andando na moto, que parecia a minha aí. Nangaram por uma menina de cabelo rosa e tal. Não, ela é da Lima, pô. Quem pode ser, mano? Ah, mas você tá falando, então eu confio, pô. É isso, né? Lua, ramos. Dá pra os dois, irmão. Beijo no coração. Tamo junto. E fez corrida? Fulgurada, né? Não, não. Ontem teve muito quebra lá no QG. Invediram o QG duas vezes. Tá, porra. O QG tá estrondoso, hein? É, porque, né? Olha... Não, não, não. Não, vai falar. Agora vai falar. Quando você termina, quando você termina. Não, 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 não. E aí, mano? E aí? Você não sabe onde que é, cara. Eu sei onde que é, cara. A casa ali do lago. A casa ali do lado aonde? Do lago. Do lago, não é? É, sim. Em frente ao lago. Não é, não, pô. É, em frente ao lago lá. Eu já fui lá. O IMP já me levou lá uma vez. Tô falando sério, cara. Quando eu fui entregar a moto pro IMP, ele tava lá. Ai, 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 ai. Nossa, desculpa. Nossa, olha aí. Tá vendo? É, porque você não gostou da moto. Mais que merecido, cara. Vou pegar meu chapéu aqui agora. Mais que merecido. Mais que merecido, mano. Não gostou da moto. Caralho, você acha que eu me empurro? Não resolve os problemas. Uhum. Viajou, viajou. Viajou demais. Olha aí, olha aí. Olha aí, tá vendo? É, fala que gostou da moto, então. Uma dessa aí que você me der, eu caio, tá? Uma dessa que você me der, eu vou cair. Eu não vou te bater, cara. Fala que gostou da moto. Não, ficou daorinha. Ficou daorinha, Lívia. Ficou daorinha. Menos mal. Combinou mesmo o seu cabelo e tal. Então, você viu? Eu pedi da mesma cor, ó. Ficou maneiro, ficou maneiro. Ficou, você viu? Um cara até me ligou pra você ver como é que é as coisas. Você tirou foto com o arcanjo, né? Uhum. Ele até me ligou pra falar. E aí, irmão, como é que tá? Beleza? Não. Estão tirando foto com essa moto aqui, velho. Tá roubado? Como é que é? O que é que passa aqui, a pessoa? Falei, não, mano. Tá tranquilo, né? É da Lívia. Ele falou pra mim passar. O arcanjo falou pra mim passar. Ele falou assim, quer que mata aqui e pega a moto pra você? Eu falei, não, irmão. Tá suave. Tá emprestada a moto pra Lívia mesmo. Tá de boa e tal. De verdade, eu sei quem são, tá ligado? Nunca mais... Tá zoando. Ele não falou isso, não, cara. Ele falou assim. Agora você falou. Não, não, não. Ele falou que ia te matar, não. Ele só falou que tava com a minha moto lá e tal. Eu falei, não, irmão. Tá em paz. É, eu conheci teu filho. Qual deles? Eu já conhecia antes, o Pissi. Pissi? É. Quem é Pissi, velho? Cara, ele falou que era teu filho, tá ligado? Pissi, velho. Pissi tá de brincadeira, né, o Lívia? Não, eu não sei falar o nome dele, cara. Porra, brincadeira, cara. Não, você tá zoando, você tá zoando, você tá zoando. Cara, eu não sei falar o nome dele. O cara que deixou meu filho fracassou. Cara, eu não sei falar o nome dele, cara. Acabou com ele. Pô, mas eu já conhecia teu filho antes. A gente vendeu drogas juntas. É? Uhum. Ah, só venderam drogas, né? Nada demais, né? Sim. Ele me fez companhia que eu tava sozinha. Ah, tá. Ele é bem assim mesmo. Adoro fazer companhia pra... Pra... Pra as pessoas. Tá, mas assim... É Pissi. Pissi é o nome. Pissi, beleza. Assim, seguinte... Que isso é foda, mano. Você vem sair com teu filho, cara. Ele tava falando ontem que você não tá com ele. Nossa, mas olha lá. Ele já tá lá, o cara entando na sua, mano. Meu Deus, velho. Ele falou o que pra você... Cara, é pra mim, mano. Que você não sai com ele, cara. Que ele te liga, você recusa. Você é um pai ausente? Não, não, não. Sou um pai muito ativo. Inclusive, mando pra eles toda semana... Mando cem mil pra cada. Tá ligado? E eles não tão nem aí pra mim. Não mandam mensagem. Não falam nada pra mim. Vai tomar no cu, Onis. Vou ter que te banir, ô filho da puta. Onis, vou ter que te banir. Vou ter que te banir, porra. Comprou um chat, ô filho da puta. Cara, ele não me liga porra nenhuma. Não me liga porra nenhuma. Eu que ligo pra ele. Fala com ele. E ele não gosta de mim. Não me liga. Os telefones também não param de tocar. E foi o meu? Ele... Foi o meu, não o meu. Ninguém me liga. Aí já viu? Você é uma pessoa de muitos contatos, Olivia, na cidade? Deixa eu ver aqui quantos contatos eu... Olha, Caduzinho! Beijo no coração e amobrar pelos 11 meses aí, velho. É nóis, pai. Sete só. Qual que é o seu autogram? Tura. T-U-R-A. Por que que é Tura? Lívia Tura. Uhum. Por que Tura? Não, meu vulgo, tá ligado? Bem 10 designers. Cara, é muito chato, velho. Quer crescer no autogram e terminar o algoritmo? Siga a página pra aprender todos os macetes da plataforma. Meu Deus, é. 33. Opa, que o uniforme do 6 é da hora, hein, mano? É, mesmo. Eita, DJ Chechadas? É muito bonita. DJ Chechadas é o que, Sil? Quem? DJ Chechadas. Nada, por quê? Ah, porque ele comentou aqui. O que ele comentou? Checha de cria. Com uma carinha de apaixonado. Eu não conheço, não. Não? Não. Eu conheço pouca gente. Você até segue, não conhece? Como é que é? Eu sigo muita gente. Tá com ciúmes? Não, com ciúmes, cara. Tá maluco. Não, não, não. Não tá com ciúmes, né? Eu tenho seguidão em comum, só o Tex. Conhece o Tex? Conheço. Dos Orange? Aham. Gente boa, né? Gente boa. Tem muito contato com ele? Ah, a gente conversou algumas vezes, só que ele não me responde mais. FBI. Caralho, ele tá te deixando na voz? Quem? Ele tá te deixando na voz? Aham. Caralho, que pau no cu, mano. Isso é meu, pô. Não, já já ele aparece aí, pô. Ah, entendi. Então tá bom, então. Então depois, quando você quiser fazer uma fuga, você me fala pra gente fazer. Você pelo menos treinou as fugas ou não? Pior que não, porque a polícia tá muito carentona comigo. Os caras da GOT ali, eles já desceram do carro apontando a arma pra mim e me prendendo. Uma porra. É, pois é. Tipo, eles nem deixaram eu explicar, tá ligado? Aí pegaram 30 maconhas de cada, 30 gramas de cada. O Tex deu a camisa pra ela? E tipo... Ela tá nessa mentira, rapaziada? Mano, e aí, véi? E o quê? Nossa, eu tava achando que você pintou a moto que foi em homenagem ao Tex, né? Na real. Por quê? Caralho, olha o autograma dele aí. Eu não posso abrir o autograma. Por quê? Porque eu... Mano. Eu não vou ser zap, você já me chamou de zap. Como assim, cara? O que é zap? Cara. Alta zap? É, aham. Por que você não consegue abrir o autograma, cara? Fala aí. Porque o cachorro me pega toda vez que eu abro essa merda. E você abre o auto zap? O auto zap não. É o único que não vai o auto zap nem o banco. Cara, eu acho que... Eles não conseguem. Geralmente, quando as pessoas têm esse problema, é quando as pessoas vão tirar foto no autograma que vai, né? Quando eu abro o autograma, não. O senhor é quando abre? Tem certeza? Não, só quando eu abro. Quando eu abro, vai tudo, tá ligado? Pai, que páreo. Tá jogando no micro... Ô, foi mal. É... Aí... A foto dele aqui, ó. É ele numa moto idêntica à minha, tá? Idêntica à minha. Sim. E adivinha só uma coisa, Lívia, 33. É. A cor da moto é exatamente a mesma paleta de cor. A mesma. Sério? Sim. Pô, eu não sabia. E foi há 10 dias atrás. 10 dias atrás. Não tá abrindo. Eu ainda comentei na foto dele, assim, ó, pra dar uma zoada. Foto lixo. Aí, ele. Arroba SPKJ. Invejoso. E, cara, a cor da moto ficou idêntica, Lívia. Sério? Sim. Eu não sabia, mano, que a moto dele era rosa. Não foi? Não foi? Não foi homenagear ele? Não, pô. Por que que eu imagino? Homenagearia uma pessoa que nem fala comigo? Ué, não sei, pô. Não sei. Sei lá. Às vezes você tá com saudade dele. Eu não sou carente, pô. Com saudade dele também, não? Não. Eu senti saudade de quê, pô? É, às vezes os caras são amigos. Você pode ter saudade de seu amigo, pô. A gente não é amigo. Não? A gente se falou duas vezes. Ah, tá. Não, achei que era amigo próximo. Amigo do peito. Não, pô. Ou... Contatinho. Não, não tem contatinho. Entendi, hein? Você chegou na cidade e tem quanto tempo? Acho que uma semana. Cara, você chegou na cidade e tem uma semana, né? É, desde que a... Caduzinho? Caduzinho. Você veio junto com a T-3? Antes você não trampava aqui, não? Sim. Não, não. Ah, dá, não. Eu vim junto com a T-3. Maneiro, maneiro. Maneiro. Entendi, hein? Por que tem um cara pescando ali, cara? Não sei, velho. Às vezes é a vida dele, pô. Pescar, ir pra casa, fazer um peixinho. E boa, e dormir. Ah, entendi. Você vai fazer alguma coisa agora? Cara, agora eu vou... Não sei, acho que não tem nada pra fazer agora, pô. Você tem alguma coisa? É, não sei, pô. Você faz rota? Faço rota, faço rota, aham. Quer fazer rota juntos? Não sei se é a mesma. Eu acho que não deve ser a mesa, não. A sua é... A sua é... A sua é a Tati, sabe? A minha é... É a arma. É, não deve ser a mesma. Onde começa a sua? Primeiro blip. Então, lá em Simão, sabe? Nas mansões. Então, lá perto do... Lá no... No... No banheiro químico? É, isso. Nossa, é a mesma, então, eu acho. É a mesma? Deve ser, pô. A minha também começa no banheiro químico.